Apaixonante Tesudo, bebê Osão Primeiramente eu queria te parabenizar, Osão Obrigado por ser essa rapariga que eu amo Te amo Eu quero ver a rapaz, ela cantando, cantando comigo, vem, vem, vem É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher, é o melhor lugar É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher, é o melhor Quem sabe canta assim, vai Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré, vem, chama-a, 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 quer não esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Ó, aqui assim, só tem mulher gostosa E aí garçom, traz uma dose Meu garçom que tá metendo dança aí dentro, traz uma dose pra mim É melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É melhor lugar pra te ver Dá pra te esquecer sua ex-mulher Daí garçom que tá metendo do cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Cabaré, é o melhor lugar pra te esquecer Tua ex-vulher, é o melhor lugar Só quem vai amanhecer o dia que hoje, canta alta aí, vai Cabaré, é o melhor lugar É o melhor lugar pra te esquecer Quer esquecer, a mozinha lá em cima chama ela, vai Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, quer esquecer essa ex-mulher Vem pro cabaré Mas ó, aqui assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas E aí garçom, tu traz a dose O que é melhor, o whisky deixa elas à vontade Atenção mulheres, faz o stick to Atenção mulheres, faz o que é melhor Ó, e é revoada que elas querem, é revoada, vai Pronto, tá com a jota, vai Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Vai no seguinte ó, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Isso é a turma do chão, vai no 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 Eu quero ver geral cair até o chão Faz o seguinte ó Vai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até Vai embaixo vai embaixo vai Vai devagarinho até embaixo Chama Até embaixo Embaixo Vai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até embaixo Mais uma, vamos pôr Avatar, Luizinho Tudo paradinho no bailão Lampião, solta o beat pra mim Quem sabe, canta aí Eu, no bailão ela compô O popozão no chão Meu parceiro tão junto, vem Eu, no, ela compô Popozão, popozão, popozão no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Quebra Popozão, popozão, popozão no chão, vai no chão, vai Popozão, popozão Popozão, popozão, popozão no chão, vai no chão, vai no chão Popozão, popozão, popozão no chão, vai no chão Popozão, popozão, popozão no chão, popozão Popozão, popozão Olha o solo, Lampião É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter E hoje não é nem conversa Tô decidido, nem à toa Eu vim parar no tanque cheio, campeão No bailão ela comprou O popozão no chão Só vocês, vai, vai, vai Eu No bailão Popozão, popozão, popozão no chão Pupozão, popozão, popozão no chão No chão, no chão, popozão Quea, bom Pupozão, popozão, no chão Pupozão, popozão É a turma do cangazê Lampião Hoje é baile do canga, diz pra mim por favor Alô LP Produções, João CD, Juninho MP3 Dentro do carro Puxa Lampião Fabinho Black, só corta o cabelo dos tops Lampião Joga a mãozinha pra cima aí, joga a mãozinha pra cima aí Eu quero ver tanque cheio com a mão lá em cima, vai, vai Bate na palma da mão, vai, tchau, tchau Deixo você louca de vontade Te olho com cara de safado É que hoje à noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá no carro, só você E hoje vai ter Chão na rua Dentro do carro Vai no chão, vai no chão Senta, 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 senta Vai sentando, vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, vai, senta, vai Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta, senta Dentro do carro Hoje vai ter Chama no rei Dentro do carro Vai no chão, vai Senta, 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 senta Vai sentando, vai Vai sentando, vai Vai sentando, vai Senta, 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 senta pra valer Senta, senta, senta De novo Senta, 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 senta Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê Cê tá, cê tá, cê Cê tá, cê Olha o solo, Lampião Pachou Deixo você louca de vontade pra ficar Te olho com cara de safado E aí? É que hoje é WN Eventos Vamos lá no carro, vai, vai, vai Dentro do carro WN Eventos Tamo junto Dentro do carro Vai no chão, vai, vai Meu parceiro WN Macarronadas Tamo junto, hein Senta, 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 senta Senta, senta, senta LV, paredão Senta, vamo Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer agora Senta, senta, senta Lampião Dentro do carro Chama novinha Dentro do carro Cadê o bode? Cadê o bode? Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, vai, senta, vai Senta, 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 senta Pra valer agora Senta, senta Senta, 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 senta Lampião Bora fazer aquilo que eu gosto Já solta aí, a voz aí Aí Ai preto Vai Lampinha Filma aí boneco Filma aí boneco Eita Vou te pegar bolado Amigo Tu deixado esse jeito Tu quer vir pra minha bairro? Eu quero Eita Arranho minhas costas quando eu passei com a minha troca Temos de babando Então fala baixinho Grita meu nome Vem teu nome Vai Fala baixinho Grita meu nome Acorda Ai 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 Grita meu nome Ai Fala baixinho Fala baixinho Fala baixinho Grita meu nome Grita meu nome Ai, cansei louco Eu vou Mas hoje eu sei essa Joga baixinho Eu quero ver a droga cantando comigo Eu te pego a bolada Tô deixando fingir Tu quer vir pra minha barra? Eu quero Arranho minhas costas quando eu passei com a minha troca Eu te pego a bolada Claro, pô Emoji babando na minha foto Canta! Então fala baixinho Grita meu nome Quem é teu homem? Joga novinha Fala baixinho Geme meu nome Quem é teu homem? Joga cedo 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 Vem Então fala baixinho Ai preto Ai preto Ai preto Fala baixinho Vita meu nome Quem é teu homem? Sola no piano Esse vento forte me arrasta Eu volto ao motivo Imunda gigante acho que ela mexeu comigo Carai, respeita a firma Vai! Vai! Oh... Vai! 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 Por cima do meu Faz ele pula, pula Vai sentar, vai sentar Vai sentar É isso, velho Ao vivo é mais gostoso Leão Bigo Multimarcas, a mais top da cidade O Jebale do Canga de Tutu Lotadão Vários pessoal tem várias novinhas Várias teteca, vários abedão O Jebale do Tavo de Tutu Lotadão Vários pessoal tem várias novinhas Pra lá, pra lá, pra lá Empina o rabetão Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, com a mãozinha Empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão Empina o rabetão, com a mãozinha no chão Empina o rabetão, empina o rabetão Quebra, gordinho, quebra, gordinho, vai E pina o rabedão, e pina o rabedão Joga ele no chão, e pina Olha o solo, Lampião É a turma do cangadinho Lampião, hoje é bairro do cangadinho Tudo lotado, vado sensual, tem várias novinhas Hoje é bairro do carão Tudo lotadão Pra lá, volta, pra lá, volta E pina o rabedão Com a mãozinha no chão E pina o rabedão E pina o rabedão Joga ele no chão E pina o rabedão Acelerou E pina o rabedão, e pina o rabedão E pina o rabedão Com a mãozinha no chão E pina o rabedão E pina o rabedão Joga ele no chão E pina o rabedão Olha o solo, Lampião É a turma do cangadinho Lampião E pina o rabedão E pina o rabedão E pina o rabedão E pina o rabedão E com o rabedão Pina o rabedão Mete seu cachorro Mete... Mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete met... Seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Olha o solo ongoing, Lampião Deixa eu baixando Deixa eu no seco, deixa eu no seco, deixa eu no seco, deixa eu no seco Tira a mão da cara, isso Eu quero mais um, quero mais um Tá alto, hein, meu filho? Isso Mete bala Te amo, cheirosa Mete bala Não, bora fazer direito Mete bala Cheirosa Mete bala E agora, mulher? É uma porra nenhuma Só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar Sabe que eu tô onde te bota meu pelo É uma porra nenhuma Só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar Sabe que eu tô onde te bota meu pelo É uma porra nenhuma Só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar Sabe que eu tô onde te bota meu pelo É uma porra nenhuma Só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar Vai, mete bala Cheirosa Cheirosa Mete bala Mete bala Cheirosa Mete bala Cheirosa Mete bala Sola, vai na piada Vai, cheirosa Vai, cheirosa Vai, cheirosa Já tô ficando maluco, entre quatro paredes Vai lá via lá, só perereca na minha cara Já tô ficando maluco, entre quatro paredes O bagulho fica mais só perereca na minha cara Já tô ficando maluco, entre quatro paredes Desce, desce perereca Sobe, sobe perereca Desce, desce perereca Vai lá via lá Desce, desce perereca Sobe, sobe perereca Desce, desce perereca Puxa o sono, vai na pia Uh! Uh! Tá, 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 tá Uh! Uh! Mandar mais uma vez um salve pra Privilégio Eventos, tamo junto! Aqui no tanque cheio Lampião Vamos catucar um boga Alô João C10 LP Paredão Oi! Aê novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Queron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um pouco da hora Só mais uma pergunta, tu já tomando um boga Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Tank cheio Faz o sinal do boga pra mim aí Faz o sinalzinho do boga Geral com a mão do boga aqui ó Vou catucar seu boga Ai! Vem catucar meu boga Vou catucar seu boga Tira o peito do chão Vá, vá Vá Vou catucar seu boga Vem catucar meu boga Vou empurrar seu boga Vem catucar meu boga Vou catucar No meu WhatsApp, liguei pra ela Mandei uma mensagem, perguntei pra ela Tu já tomou meu boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vou caducar seu boga Vou caducar seu boga Vou empurrar seu boga Vou caducar meu boga Vira, vira, vira Vem caducar meu boga Vou caducar seu boga Vem caducar meu boga Vou caducar seu boga Vem caducar meu boga Vou caducar seu boga Vem caducar meu boga Vou caducar seu boga, olha o solo lá Vem caducar meu boga Alô, Juninho MP3 Alê novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Queron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou meu boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Ah, diabo de fita dos infernos Vou caducar seu boga, vai Vem caducar meu boga Vem caducar meu boga Vem caducar meu boga Vou caducar seu boga Vem caducar meu boga Eu tava em casa, no meu whatsapp, liguei pra ela, mandei uma mensagem, perguntei pra ela Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vem catucar meu boga, vou catucar seu boga Vem catucar seu boga, vem catucar seu boga Vem catucar seu boga, vem catucar seu boga Vem catucar meu boga, vou catucar seu boga Vem catucar seu boga, vou catucar seu boga Vem catucar meu boga, vou catucar seu boga Olha o solo, Lampião É a turma do cana Alô, João, CT, Juninho, MP3 Léo, Nani, Lampião, fiquei sabendo que massa é OLP OLP, os novinhos gostam de xereca, é isso mesmo? É isso mesmo? Porra Então vá Quem gosta de boga, quem gosta de boga é o Cláudio Vou mandar o papo pra tu, fica esperto Quem gosta de boga é o Cláudio Vou caducar, vou caducar Vou caducar, vou caducar, vou caducar, vou caducar, tá xereca, olha a rua Vou caducar, vou caducar, vou caducar Vou caducar, olha o solo, Lampião Vambora, Lampião, faz aquele esquema que eu gosto Solta aí, solta aí, vambora E ela fala que eu não presto, que eu vivo Mas que a minha vida é putaria e que eu não vou voltar pra nada E ela fala que eu não presto, que eu vivo na caixão E a minha vida é putaria e que eu não vou Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Viu o que? Porra nenhuma, não tava na recuada Porra nenhuma, não tava na recuada Vem passada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa E vai de você Só deixa a hora dentro da minha cara Porra nenhuma, não tava na recuada Porra nenhuma, não tava na recuada Porra nenhuma, não tava na recuada Mas tu tava só no Lampião Repertório atualizado no canto Joga baixinho, vem, Pernando Mas ela fala que eu não presto, que eu vivo na caixão E a minha vida é putaria e que eu não vou voltar pra nada E ela fala que eu não presto, que eu gosto da caixão E a minha vida é putaria e que eu não gostou Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não vou transformar Porra nenhuma do Tavana eu puro raro Porra nenhuma do Tavana eu puro raro Tem passada do tempo querendo me envolver Fui pra sua casa e fazer você Cê é que eu sou chora de pra minha casa Porra nenhuma do Tavana eu puro raro Porra nenhuma do Tavana eu puro raro Porra nenhuma do Tavana eu puro raro Então só na, só na, vamos Tesouro na guitarra, tesouro na guitarra Vambora, deixa eu seco, deixa eu seco Eu me chamo cangaceiro, não tenho preconceito não Pode vinha do peitinho, pode vinha do bundão Pode vinha do peitinho, pode vinha do bundão Pode vinha do peitinho, pode vinha do bundão Pode vinha do peitinho Que vinha do bundão! Que vinha do peitinho, pode vinha do bundão Soca, soca no rarbetone Total soca, soca no rarbetone Soca com pressão, soca, soca no rarbetone Soca com pressão, soca, soca no rarbetone Soca e vai, Soca e vai, Vai! Vai sacar a Ana, vai sacar a Ana Vai sacar a Ana, vai sacar a Ana A torcida do Flamengo tá aí Vamos lá Privilege Sancha, Cristiano Mais um sujeito Petit pequenininho Da bunda grande Olha a pente pequenininha, vai saca a balona Pode vir a do peitinho, pode vir a do pontão Pode vir a do peitinho, pode vir a do pontão E nós é pretinha, no peitinho e no bundão Então soca, soca no rave, toca com pressão Vai soca, soca no rave, toca com pressão Então soca, soca no rave, toca com pressão Vai soca a balona, vai soca a balona Vai soca, soca no rave, toca com pressão Só quem tá comendo água, levanta o copo aí Esquece, bebê Alô, dona Tereza Eu quero mais seu sexo, eu quero mais seu sexo, vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou te empurrar, posso te empurrar, posso te empurrar, posso te empurrar. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manoel, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel Isso aqui tá muito bom Isso aqui, isso aqui Esfrega, gordinho E segue, segue, segue E segue, segue, segue E segue, segue, segue E segue, e segue Olha o som no ar É a turma no TKC João C3 Júnior MP3 Léo Trouxe um presente pra você Olha, eu trouxe uma aliança, menina É que os caras erram Meu nome é Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel Lampinha Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito bom Ai, Jesus Tal, tal de estrega, 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 estrega Vai, curtinho, vai, vai, curtinho Vai, curtinho Estrega, 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 estrega Vai, vai, curtinho Mais um chuché Emprisca 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 Olha o som no Lampinha Deixa eu fazer uma parada nova aqui E o nome dela é Eu encontrei ela no Não, 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 não Sabe aonde eu encontrei a Jennifer? Eu encontrei no paredão Jogando a rabeta, jogando a rabeta Jogando a rabeta, jogando a rabeta Rabeta, rabeta, rabeta no chão Vai no chão, vai no chão Vai, vai, jogando no chão Jogando a rabeta, rabeta, rabeta Jogando a rabeta, jogando a rabeta Jogando a rabeta, jogando a rabeta Joga na rabeta, 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 rabeta No chão, no chão, no chão, no chão Joga na rabeta, rabeta, rabeta Joga na rabeta Puxa o solo, Lampião E o nome dela é Eu encontrei ela, não Eu encontrei no paredão Joga na rabeta, joga na rabeta, joga na rabeta, rabeta, rabeta Que sucesso Joga na rabeta, 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 rabeta No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão Mas o chão, yes Joga na rabeta, joga na rabeta, 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 rabeta No chão, no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão Onde o solo, Lampião Pedi pra parar Lampião, agradecer a LP Produções Que coisa linda, viu? Tem que ser lotado Tem que ser lotado Tem que ser lotado